E aí galera, beleza? Nerdstone aqui com mais um vídeo. Hoje a intro foi de costas mesmo, porque aqui o trabalho não para. Se cria vergonha em sua cara, vai se procurar trabalhar. Porque como prometido, estamos iniciando a nossa base definitiva. Já fizemos muita coisa, mas eu tenho que admitir, acho que não foi nem metade ainda. Ixi, Maria! Olha o tamanho disso, eu marquei pra ter mais de 100 camadas essa base. Tá, deve ser 101, né? 102, sim. Dá pouca coisa a mais de 100. Só que dessa vez eu quero fazer uma base não no céu, e sim embaixo da terra, se você não percebeu. Então a gente tem que cavar tudo isso. E mesmo com uma picareta boladona aqui com super área, e ainda por cima o beacon ali dando efeito depressa 2, torna isso aqui muito rápido e divertido, só que também cansativo, cara. Porque dá trabalho, é muita pedra. Vou começar assim, Cleiton Rasta vai fazer a galera debochar legal ao som do... Cabeça de gelo, olha a pedra! Viaja regueiro! Eu já tô level 134 de mineração, e olha que eu não tô sozinho, tá quase toda a facção aqui com pá, com picareta, geral trabalhando. Tem 12 caras online lá, quase a facção completa. Eu fiz a marcação aqui, e agora só resta a gente trabalhar. Ah, pera, por que tem um cara aqui parado? Olha só que safado! Se escondendo aqui pra não trabalhar! Eu não tinha feito isso, porque ele fica trabalhando no meu corpo, e sabendo que o meu corpo é um corpo estadual, legal e bonito. Na real, acho que ele foi ficar e ficar, fazer alguma coisa. Aí ele se trapou, né, pra ninguém não matar ele. Só que acontece que por enquanto ainda tá de boa, tipo, ninguém achou essa base, então não tem perigo. Só que por outro lado, a gente tem que correr pra terminar essa base o quanto antes. Porque se alguém achar, aí complica. O cara vai ficar deixando em ataque, não vai dar pra voar. Vão vir ficar tentando matar a gente pra lucrar a picareta. Aí vai ser 10 vezes mais difícil. Então agora é a hora, tem que aproveitar e trabalhar ao máximo. Só que também tem que tomar cuidado pra picareta não quebrar. Tem que ficar esperto com isso. Eu já perdi uma picareta, e não fui eu, tá, na verdade foi... Não, não preciso nem dizer, né, você já sabe quem foi. Foi esse cara aqui, ele pediu uma super área emprestada, eu tinha duas. Essa daqui, e a que eu dropei pra ele, que já não existe mais. Sim, ele quebrou. O cara tava lá, mó de boa, ouvindo musiquinha, minerando, empolgado, quando viu, sumiu. Pô, eu vim aqui fazer uma mágica. E tem que tomar cuidado mesmo, porque ela gasta muito rápido, cara. É aquela coisa, quanto mais bloco quebra, mais ela gasta. Essa daqui, acho que cada 30 segundos tem que dar uma reparada. Eu já tô cheio de bigorna no inventário por isso. Eu lembro até hoje, quando o Scooby ainda era bebezinho, a primeira cagada que ele fez na facção. Não sei se vocês vão lembrar também, mas ele tinha quebrado uma picareta de Silk 2. Ou Toxov 2, que no caso agora mudou o nome pra Força Bruta. Olha, se você lembrar, parabéns, cara. Porque faz tempo que isso aconteceu. E ele continua fazendo merda até os dias de hoje. Só que agora, peraí. Dropa aí. Acho que essa picareta, ele não vai mais quebrar. Porque ele disse que conseguiu uma com autorreparação. E é verdade. Essa daqui é uma delícia. Porque é só você trocar lá um pack de diamante no inventário. Que não quebra. A não ser que acabe os diamantes. Quer ver? Daqui a pouco ele fala que quebrou. Mas é impossível quebrar. Só lotar o inventário de diamante e ficar minerando bem de boa. Então, antes de continuar o nosso trabalho, vou tentar abrir uns livros. Ver se eu não ganho também. De primeira, cara. De primeira. Que sorte. Já tô aqui com a bigorna. Tá, acabou o entretenimento por hoje, galera. Olha só que delícia. Agora sim. Full, cara. Melhor picareta que tem pra cavar a base. Olha lá. Já reparou sozinha. Agora é só eu pegar esses diamantes. Descompactar um monte. Deixar aqui no inventário. Que ela nunca vai quebrar. Esquece as bigorna. Posso ficar minerando. Curtir uma musiquinha bem da hora aqui. E bom, agora esclarecendo algumas coisas. Esse beacon não é nosso. Esse beacon não é nosso, tá? Eu sei que vocês estão na dúvida. Ué, mas tinha um beacon fraquinho. Agora tem um beacon aqui boladão com tudo no máximo. Acontece que esse beacon é da Dub. Nosso aliado lá. Agora eles tem o seu próprio beacon. E por sinal o beacon deles tá bem boladão. Eu até tenho uma chave pra botar no meu. Mas eu nem botei, né? Por causa que era claim fake. Agora que vai ter base definitiva. Vou começar a investir no beacon também. Porque antes era até ruim, né? Imagina. Você tem um beacon lá cheio dos efeitos. Com um raio muito grande. O cara vai passar longe. E vai achar tua base. Agora com base definitiva. Muda muita coisa. Tipo, eu posso trazer todo mundo pra farmar. Depois que começaram a achar nossos clãs ali suspeitos. Eu comecei a trazer só alguns da facção. Porque tipo, pensa aí. Vai que alguém tá passando as coordenadas, né? Eu comecei a trazer só os officers e tals. Mas agora. Base definitiva é até mais difícil de alguém trair. Inclusive aconteceu umas paradas ali. Eu tava offline. Eu não tenho vídeo. Mas acharam aquele nosso outro clã em fake de novo. Que merda, hein? Só que a galera conseguiu explodir os spawners. Pera, deixa eu guardar a picareta. Eu acho que eu tenho a homeyceia lá ainda pra mostrar. Tá, aqui olha. Tinha um canhão por lá. Aí tinha outro canhão por aqui. Eles viram que não ia dar pra defender um clã em fake de dois canhão, né? As mesmas facções de sempre. Eles se juntam pra invadir a gente. Só que dessa vez a galera agiu mais rápido. Explodiu os próprios spawners lá. Igual eles sempre fazem. Aí tipo, dropou metade. Depois veio a oferta ali pra mim. A gente pegou, comprou a oferta e já recuperou outro tanto. Então quase não deu prejuízo. E justamente por isso que agora eu tô fazendo a base definitiva, tá? Aqui é a home nova 8. Chega de clã em fake. A partir de agora vai ser uma base gigantona. Que a gente vai ficar aqui acho que até o final do servidor, se duvidar. Eu vou investir muito mono em bad shock também. E tempo aqui, né? Inclusive, bora voltar ao trabalho. E sorte sua. Porque enquanto eu tô aqui sofrendo, trabalhando. Vocês vão se deliciar aí com uma invasão. Lucrando golem. Essa daí é uma daquelas facções que invadiu a gente. Sempre os mesmos carinhas que se juntam. Já nos vingamos de algumas. Outras ainda faltam. Mas agora falta uma a menos. Porque essa daí não tancou, cara. Eu fiz uma estratégia ali diferente. Que é um canhão que passa pelo lado das camadas. Tipo, eu percebi que as camadas dele estavam muito fininhas. Ou seja, se eu fizesse um canhão ali raspando, cara. Quase pegando na camada. Na reta exata. Dava pra esquivar muita camada. E aí era só a gente ir creepando. Que daí logo chegava na base. Foi justamente isso que a gente fez. Começou no canhão. Foi se aproximando ali. Chegou bem perto na base. E depois finalizou. E entrou no creeper. Eu gastei tudo meus creeper. Mas com certeza foi um bom investimento. Além de dar lucro. Teve horas que eu até peguei golem. Também demos prejuízo pra eles, né. Só que tinha um pequeno detalhe. Que poderia mudar toda essa invasão. Os spawner deles. Olha só. Tava a 3 minutos pra liberar. Já avisei que vai dar merda isso. Pois é, cara. Na hora que a gente entrou na base. Tava praticamente quase liberando. Ou seja, era corrida contra o tempo. Porque se demorasse ali. Eles poderiam tirar tudo em um clique. Ia ser creeper gasto à toa. Mas a gente agiu rápido. Foi creepando tudo, cara. Creepando e abrindo mais spawner. Era bad rock misturado com spawner. Então cada pouquinho ia abrindo mais. E a gente creepou, creepou. Até que acabou os creepers de geral. No que acabou os creepers de geral. Nem lembro. Mas tinha sobrado bem pouquinho golem. Acho que só aqueles 3 ali no canto. E aí acabou o tempo, né. Eles tiraram aquilo. Mas a gente já tinha explodido a maioria. E se por acaso você ainda não tá contento com essa invasão lucrando golem. Saiba que essa Toxalve 2 que eu mostrei ali. Ou Força Bruta que seja. Foi o João Lucas que pegou. E ele pegou justamente dos carinha da NWK. Ou... Não, pera. Calma aí. Só um minuto. Deixa eu confirmar aqui na print. Porque eu sempre confundo. Tem... Ah, não. Não foi da mesma facção. É NWK que ele pegou a picareta. E a que a gente invadiu é TWK. É bem parecido. Inclusive eles são amigos. Os dois são inimigos da gente. Mas não é a mesma, tá. Eu confundi. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Mas o que importa é que a picareta tá aqui. Agora temos uma Força Bruta nossa. Último vídeo eu tive que emprestar lá da Dube também. Eu já devolvi a deles. Os caras tão sendo bem gente boa com a gente. Ajudaram aquela vez lá que a gente quase faliu. Emprestaram a Toxave 2. Trocaram o beacon porque o meu não tinha pressa. Aliado é pra isso, cara. Um ajuda o outro. No momento temos aqui a NWO. A Dube que tá em cima da gente. Mas eles são em segundo. A gente caiu pra nona posição. Só que assim... Tá pertinho, olha. 114 pra 117. 119. É só terminar essa base e começar a farmar que a gente já passa esses cara. Ai também tem o ranking de invasões, né. Como a gente explodiu os spawners dos cara. Explodiu os nossos também. Fomos pra segundo, cara. 60 milhões em spawner explodido. Ou seja, aos pouquinhos tamo se reerguendo. E pera... Nossa, aqui na frente... A galera já chegou na Batwalk. Os cara ali tão sinistro. Pera, tá na hora de apelar. Você aí, ó. Já que você quer cavar, toma aí. Porque agora chegou a hora da Timelapse. É tão da hora ver os cara quebrando. Com essa picareta boladona. Que no caso é minha. Olha só que massa. Parece aqueles vídeos satisfatórios lá que os cara faz. Cortando sabonete e tal. O problema é que agora fica sem picareta, né. Eu tenho aqui uma eficiência A6. Só que ela não tem super área. Então, tipo... Não muda nada, né. Até porque já tem o efeito do beacon. Olha só. Ela rende. Mas perto do cara ali não dá nem pra competir. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar essas Batwalk. Que ficou... Batwalk não. Essas bigorna que ficou flutuando. E vai abaixar elas. Dá até pra ter uma noção, né. De quanto já desceu as camadas. Começou ali. Na altura da terra. Aí foi descendo, descendo as bigorna. Agora... Já tá aqui. Acho que agora já foi mais da metade. Tem que descer tudo. Até a Batwalk. Porque eu vou tentar fazer uma estratégia diferente dessa vez. Quando a base é no chão. Pra defender é totalmente diferente. Não precisa lançar dor. Não tem esse perigo de morrer de queda. Mas também tem suas desvantagens. Eu não vou dizer qual, né. Porque senão vão usar contra a gente. Também tem algumas estratégias que eu tô pensando em fazer. Mas eu não vou mostrar enquanto não fizer. Porque senão já vai ter gente copiando. Cara, só aguarda. Porque vai ser um negócio bem da hora. Mas vai dar trabalho. Como eu disse. Primeiro tem que tirar tudo isso. Pra depois botar de novo. Só que em Batwalk. Estou lascado. Lascadinho. Não vai ser nada fácil. Mas a gente vai fazer. Se você confia. E tá gostando da série. Gostando do vídeo. Dá um like aí. Pra eu dar uma animada. Não se esqueça de deixar aqui o seu like. Gostei. Se inscreva no meu canal. Preciso ter mais inscritos. Eu juro pra você. Que pinta o meu cabelo de uma corzinha bem diferente. Ai, tá maluco. Cada like é mais uma Batwalk na nossa base. Vamos fazer assim então. E bom galera. É isso. Como eu já cansei de falar. Tenho muito trabalho pra fazer. Então eu vou finalizando esse vídeo agora. Obrigado por você que assistiu até o final. E valeu, fulanois. Tchau. 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 Tchau.